É bolonô, eles não me pegam não, é só quebrão, lá na rua do sul É bolonô, eles não me pegam não, é só quebrão, lá na rua do sul Maloca inteligente, coração valente, faz de usar as prata que usa brilhante e ilusente Meio sistemático ou um lobo solitário, mas é melhor assim do que mal acompanhado De verdade eu sei quem são, escolhi os meus irmãos, aqui eu sei que é bom de coração Descarta vacilação, o meu bonde é só monstão, e nunca deixou nação A equipe é só mandrake, só moleque chave, não tolera atiração É fuga nos coisão, no quintal dos perigosos, ali eles não pegam não A BT que tá na bota, fica em paz que o pai pilota, conheço a minha quebrada na palma da minha mão É bololô, eles não me pegam não, é só quebrão, lá na rua do sul É bololô, eles não me pegam não, é só quebrão, lá na rua do sul É bololô, eles não me pegam não, é só quebrão, lá na rua do sul É bololô, eles não me pegam não, é só quebrão, lá na rua do sul Maloca inteligente, coração valente, faz de usar as prata que usa brilhante e ilusente Meio sistemático ou um lobo solitário, mas é melhor assim do que mal acompanhado De verdade eu sei quem são, escolhi os meus irmãos Aqui eu sei que é bom de coração, descarta vacilação O meu bonde é só monstão, e nunca deixou nação A equipe é só mandrake, só moleque chave, não tolera atiração É fuga nos coisão, no quintal dos perigosos, ali eles não pegam não A BT que tá na bota, fica em paz, que o pai pilota conheço a minha quebrada na palma da minha mão A BT que tá na bota, fica em paz, que o pai pilota conheço a minha quebrada na palma da minha mão É bololo, eles não me pegam não, é só quebrão, lá na rua do sul É bololo, eles não me pegam não, é só quebrão, lá na rua do sul É bololo, eles não me pegam não, é só quebrão, lá na rua do sul A equipe é só mandrake, só moleque chave, não tolera atiração É fuga nos coisão, no quintal dos perigosos, ali eles não pegam não A BT que tá na bota, fica em paz, que o pai pilota conheço a minha quebrada na palma da minha mão A BT que tá na bota, fica em paz, que o pai pilota conheço a minha quebrada na palma da minha mão É bololo, eles não me pegam não, é só quebrão, lá na rua do sul